Por isso que eu tô desanimada Que? Eu não consigo me mexer Eu não posso me mexer E meus vídeos é eu pulando que nem uma espuleta É eu me mexendo, pulando Você não pode, não pode É uma cabrita, não posso fazer Como é que eu vou começar o vídeo se eu não posso fazer minha dancinha? Tá, posso começar o vídeo? Pode Na verdade já começou E agora eu vou fazer o ursinho dançar por mim Ai, doeu Para, Dani É por isso que eu não quero mais gravar É uma dos motivos Eu não posso fazer nada Como é que eu vou gravar o vídeo se eu não posso nem segurar o seu ar? E o urso que pode dançar mais É um urso que pode dançar por mim Vou botar uma cordinha Vou fazer um fantoche Droga, mesmo Vai, vai até a dança Ai, eu vou ficar lá então Eu vou quebrar meu pescoço Ai, eu vou largar a vida de youtuber por esse tempo Eu não quero, eu soubesse que eu não ia poder gravar Eu não tinha colocado isso Como é? Se eu soubesse que eu não ia poder gravar meus vídeos Eu não teria colocado silicone nem feito a lipo É verdade Tem certeza? Eu amo gravar vídeo pra vocês E aí eu tô impossibilitada É por isso que eu tô triste Eu tô feliz porque eu realizei um sonho Mas eu tô triste porque eu não posso fazer a outra coisa que eu mais amo fazer É gravar vídeo Eu tenho que gravar essas bosta de vídeo que eu tô gravando Não pode ter as duas coisas Uma coisa ou a outra Ai, vai passar Fala galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal pra vocês verem Que é totalmente Não é levilhosamente Não é levilhosamente Splendosamente Bostamente ali atrás Agora eu vou incluir o bostamente Quer saber? Você nem perguntou O que é mais que tá me deixando triste, né? O que é mais que tá te deixando triste, Ana? A fome A fome Que fome? A fome que habita em mim Eu tirei as gorduras Mas a alma de gorda continua dentro desse ser Eu tô cagado de fome A de gorda de cenoura E ainda mais de TPM Eu preciso comer chocolate Eu preciso comer Ou tem um docinho na geladeira Que eu quero muito comer café E você é muito traíra Porque você fica do lado da Dani o tempo todo Eu não tô do lado dela Ela que me obriga Eu não posso fazer nada Ela tá desgraçada Fica lá de vigia na geladeira Ou vai lá e mostra Ela tá de vigia o tempo todo Na geladeira Mostra pra galera Galera, é o seguinte Ó O café, ele é Ele é dois lados, né? Que doivado Que mentira É sim, é verdade Você traíra pra caralho Claro que não Não dá o nome do teu canal Outra ira Não, eu tava o tempo todo do teu lado Sempre tive do teu lado Ó, amigo Não, já sei Amigo da onça Você tem que colocar Tem o amigo? Tem o por isso mesmo? Então tem a onça Eu sou o mesmo Que bosta, né? Que bosta, né? Ó, vai lá mostrar É o canal Olha todo Vai lá mostrar Que é o diabo Que tá lá embaixo Aham Vai mostrar Ela é pejora, gente Não é, né? Só tem cara de bonitinha Tá, já vai Engana todo mundo, né? Engana Mas mostra Tá lá aqui, rapaz Olha que escuro Tá aqui, ó Tá ali, ó Tik Tok Quer ver? Eu vou abrir só a geladeira Ela vai vir Quer ver? Só vou abrir a geladeira Ó, só vou pegar uma água Só vou pegar uma água O que? Tá roubando de novo? Que roubando? Só vou pegar uma água O que? Só vou tomar uma aguinha Só Tô de olho, ó O que, Dani? Vamos comer as coisas da Jana Não vou comer nada da Jana Tá bom, meu? Deixa eu pegar o que dela Vou ficar aqui de olho, ó Não vou comer nada Só vou tomar uma água Até aqui, né? Porque eu sei que você vai mexer na geladeira Não vou mexer Só tô tomando uma água Ah, vou sair Uma cozinha Eu sei que tem Só mais coisas da geladeira, Dani Que só mais coisas da geladeira, Dani? É Vou pegar uma água Na verdade, eu vou levar uma água pra ela Entendeu? Ai, não pode fazer nada Tá Meu Deus Não pode fazer nada, cara Eu só peguei água Tive que falar que é água pra você Tá vendo? Aham Fiz calma Ela sentou até na cadeira gamer ali Sim, ela vai ficar olhando Sabe por quê? Que ela que tá comendo tudo minhas coisas Aí ela falou que você coma Porque quem tá comendo é ela Porque ela já tá me dando alface Ela falou que vai ficar olhando Vai ficar olhando que eu tô comendo as coisas É Que tá mesmo, né? As coisas o quê, né? Não Tô não Eu tô guardando pra você É, guardando a tua barriga, né? Não Tá, tá Essa aqui é a última Eu tenho Quando eu tô com muita dor Ok Que é pra eu pingar na água E tomar ele Quando eu tô com muita dor Ele faz o meu efeito Tipo, muito rápido, entendeu? Que daí eu relaxo e durmo Entendi Eu pingar na água? Não, ela não vai tomar água Ela vai se sustentar O que é isso? É fome Eu tô arrotando de estômago vazio de fome Porque eu sou com alface nessa casa Para que demora Senão ela vai vir aqui Eu vou ficar verde Eu vou virar clorofila em pessoa Vai começar a nascer Brotar assim, ó Brotinhos de alface Pelo menos vai ficar magrinha O que adianta aparecer num alface? É É Tá, volta Tá, qual que era o assunto? Fala Pega um vapor Perdeu Vapor vai o liquidozinho lá, entendeu? Então vai evaporar o bagulho Muito mais rápido Ela vai tipo que respirar o negócio Aí você vai lá e vai dizer assim Ô Dani Aí já não pediu um pouquinho Teu vapor emprestado, né? Ela já te traga Dois políteros Sim Eu vou pingar essa daqui de volta Eu não estou esperando Dois minutos E daí ela desce Será que ela caiu? E olha na geladeira Se você me ajudar Eu te dou um pouco de comida Também Eu deixo a comida assim Pode ser Eu divido com você Não, pode ser Pode ser? Ah, eu aceito, né? Porra Então vai, acelera Tá ruim Porque acelera é carro Não eu Ô Dani Ô Dani O que? A Jana pediu Se tu empresta Eu vou ver Com um pouquinho pra ela Pra fazer um negócio Fazer um teste Dá rapidinho Dá um teste rapidinho Não sei Ela queria fazer um teste Eu não sabe nem abrir um vapor Eu não sei nem abrir um vapor Eu não sei nem abrir um vapor A boca Não sei nem abrir um vapor Ah, não Eu passei creme na minha mão É mais novo, né? Teu já é velho Quer dizer, tu nem tem mais Cadê o teu vapor? Quer uma mão fumadinha? Não Muito obrigado Vai fazer um teste Sério? Vai fazer um teste Sério, vai Ai, não posso fazer um teste Meu Ai, eu não quero Ai, eu não quero Ai, eu não quero Ai, eu não quero Ai, eu quero Ai, eu quero Ai, eu quero Valeu, tchau O Dani vai precisar Obrigada Não? Não Ele já tá fumando Eu falei que ele não ia precisar Foi muito rápido Não vai rolar Não? Tá Ele já começou a fumar Tá 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 na cadeira Será que ela não vai cair da cadeira, não? Como se quer Porra Ai, ai, ai Que cunhada O que? Coisinhas Ela tá fazendo stories Olha lá É velha, né? Sempre tem que sentar Para Você já não dorme Não dorme nem Coisa ruim, não dorme Ih, tá baqueando Vai deitar Vai deitar Vai deitar Vai deitar O que que vai fazer, filho? Você vai de muito Cara, ela até derrubou o celular dela no chão Eu tomo duas gotinhas Botei dez É? Imagina, ela inalou o bagulho que foi Ela mata a véia? Corabia 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 Quanta coisa que tem aqui? Nossa, quanta coisa Tá, senta ali Ela caiu Ela vai cair dali Tá, senta ali Que eu vou Vou dar as coisas pra você Senta ali Vai Senta direitinho Por que que tá segurando as tetas? Porque tá doindo Ai Eu tenho que ajudar Mas eu preciso de um tepé Deixa eu ajeitar primeiro Por que tepé? Porque eu vou ajeitar as coisas pra você Entendeu? Ah, você vai gravar Eu comendo assim Claro E aí, galera Tá velou O café é muito legal Você é inteligente Você é inteligente? Ah, acelera o café O que você vai fazer? Não Ai, eu não posso Largar minhas tetas O café é tão feliz Sim, a gente tomei um grande tempo Eu quero comer muito ainda Ai, eu adoro Eu quero comer muito, galera Eu vou comer muito Eu não acredito que eu vou comer Eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer Que delícia Eu vou comer Mua, 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 mua Café, vamos Me dá alguma coisa Vamos comer Me pode ver o que você vai fazer Oxi Ai, tá doendo Vamos, café, me dá alguma coisa Pô, já fica mais confortável Ou aqui vai estar te apertando É por isso que tá doendo Entendeu? Tá te apertando Deixa eu te ajudar aqui Deixa eu te ajudar Ai, eu tô louco que tava quieta assim Porque eu vou comer muito, né? Ah A barriga Ai, eu fiz lipo Mas eu posso comer de novo O que é isso, café? Café, não viaja, café Baixa o braço Café, não viaja Baixa o braço Tá mandando Pra que você achou isso, café? Eu não vou mexer muito os braços Eu não vou mexer Provavelmente que eu não vou mexer Eu vou fazer o que eu tenho que fazer assim, ó É cuidado demais isso, né? Você não acha? Sim Isso já não é cuidado demais? Você não pode mexer muito Sim, então Mas não precisa me amarrar Café, não precisa me amarrar Eu vou te dar as coisas na boca Ah, entendi Nossa, como você tá dedicado comigo Um bolo de semana passada Tá bom Semana passada? Sim, ainda tá bom Pera Deixa eu dar uma lambudinha Deixa o chocolate lá Oi, café, me ajuda Oi Ai, deixa eu dar uma lambudinha Você disse que ia me dar o lazarento Vou te dar Então me dá Me dá, me dá, me dá Ó, café Me dá Eu vou acordar, Dani Vai, café Eu vou matar os pés Me deixa pelo menos lamber lá Vai, café Isso Ah, café Tá em sua galange Para, café Ó, café Não viaja Ai, que dano dos pinto Ó, café Dá ali pra mim, café Ai, não posso me dar fudido Meu Deus, olha isso aí Café, me dá café Ai, meus iogurtinhos Um grego Ah, e esse mesmo, café Bota geleinha em cima Sério? Aham Bota geleinha Tá aberto? Ah não, deita doido Não, não tá aberto Aqui você pode comer Depois Ó, café one do que mais tem Ó, aquele docinho de coco ali, ó Aquele docinho de coco ali, ó Me dá aquele docinho de coco lá, ó Esse aqui na porta Esse aí Docinho de coco Ai, o que é docinho de coco Nossa É um docinho de coco Vai, 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 vai Dá, dáú Dá, dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá, dá Eu te ajudo Eu consigo, café Ó, café Para Dá Dá, dá, café Não pode esticar o braço Que maldade, mas o que você está fazendo isso comigo? Vai de meu pé na cadeira Na mesa Para de abracalhar Eu vou chamar o Antony Café, eu vou chamar o Antony Para com isso Não, eu não quero cenoura Sai, eu não quero cenoura Para, cafezinho Deixa de ser palhaço Me dá um negócio bom, gostoso para comer Café, eu não quero isso Bota aquele docinho lá para mim Café Ó, café Meu Deus do céu O que? Ah, mas a titiga Dá, isso é muito gostoso É bom, né? Quer? Dá Dá, dá, dá Dá, dá, dá Não está no dia ainda Vou dar no dia Dá, dá, dá Ai, dá, ai Eu não resisto, café Ah, você está muito idiota comigo, né? Ah, eu sou gente boa Porque eu quero muito dinheiro Palhaço, sem graça Ó, para Para, ó Dá aqui, café Dá Eu vou rodar a Dani Berrando Ó, cafezinho Quase que eu dei um beijo Que que isso? Olha aqui O que o café está fazendo comigo Dá aqui, café Me dá aqui Me dá o bagulho aqui Muito bom Olha aqui Minha mamãe Olha a cadeira Eu fiz a Dani dormir Não me poder comer Ei, tem chitos ali Que ela não te deu Cala a boca Ô, café Não conta Ela comprou e não te deu Ô, cafezinho Não Por que que tu bota logo Não faz o café Ai, meu Deus Ô, café Não mostra café Café Não mostra café Eu vou acordar hoje Eu vou acordar hoje Fala em segundo Eu quero a Dani Ô, eu vou acordar hoje Ô, Dani Acorda Ô Ô Não, esse nada Não é preferido Não, isso é pra quando a gente Vezinha alta Vezinha alta Ô, Dani Dá uma furtinha pra mamãe Dá um pouquinho Dá uma patatinha 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 Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tem que ajudar Ela vai crescer Desce com meus alunos Não gostei muito Vem ter que fazer o melhor Muito ruim Acho que a Dani está acordando Até agora que ela está acordando Você vai botar tudo na minha frente, Café Ô, Café Eu vou comer antes dela acordar Daqui, daqui Da pertinho Da pertinho Da pertinho Da pertinho Ô, Café Agora que ela está acordando Você vai Ô, Matheus 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 Não faz isso, Matheus Eu vou te matar, Matheus Matheus, eu vou te matar Tira isso daqui, Matheus Olha só Matheus, eu vou te matar Matheus do céu Eu vou te matar Me obrigou a gravar tudo ainda É mentira Ali, ó Ela te dopou É mentira E comeu tudo No negócio lá Como assim me dopou? Mentira Te dopou no vapor Ah, por isso que você pôde o meu vapor Não, é tudo mentira Foi, é verdade Você está comendo escondido Comeu tudo Comeu tudo, cara Não fui eu que fui Foi ele, então Me obrigou Vou passar pro teu médico Passa Pode passar Café Agora se te dá uma dor de barriga aí Vai estar toda Então deixa eu terminar de comer De verdade Não vai comer nada Deixa eu terminar de comer, então Deixa eu me cagar toda Deixa eu terminar de comer Que se foda Não, não dá mais Não dá mais Não dá mais Comeu demais Não, sai 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 Vai, vai, Dani Vai, Dani Guarda, guarda Para, Jana Olha Filho da Você é engraçado Vaga, grava Eu cheiro Só um pouquinho Não, Dani Não, Dani Não, Dani Não pode Eu odeio vocês Vai dormir Vai dormir Vai Sobe Não pode O médico vai vir aí Agora você dá um pouquinho Mas olha Só uma pontinha Vai cair Você não merece Você não merece Você não pode Na verdade Você não merece também Você me dopou Você me dopou Dopou a menina Coitada Cara Vamos tacar Um negócio E derrubou teu celular Derrubou teu celular Caramba O que que foi? Quebrou, Dani Faz ela apagar Faz ela apagar agora Quer janta? O que que foi? Tu não consegue fazer voar Ó O médico falou Repouso Eu vou te repousar Não, meu nego Ai